Rai Boas, é só sucesso Por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais Rai Boas, é só sucesso Te amar foi um erro, foi um erro te amar Mas eu erro outra vez, se acaso precisar Por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais Rai Douglas, é só sucesso Fale quem quiser falar, eu não tô nem aí Ator de cotovelo, ela é minha E daí? Ô paixão desenganada Parece flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando O garçom me expulsando E dizendo esqueça, ela não vai voltar Eu bebo e choro Choro de saudade dela Eu bebo e choro Sofro de amor por ela Fale quem quiser falar Eu não tô nem aí A cor de cotovelo é minha E daí? Ô paixão desenganada Parece flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando O garçom me expulsando E dizendo esqueça, ela não vai voltar Eu bebo e choro Choro de saudade dela Eu bebo e choro Sofro de amor por ela Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso amigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Lua Lua Me ajude por favor Preciso encontrar A Juliana Meu amor Lua Meus olhos estão chorando É que a Juliana Não voltou Não voltou A saudade dela já A sua solidão A sua solidão Oh lua Sem você, vou perder o juízo. Oh, lua, fiel companheira da minha solidão, Me traga de volta a minha paixão, Que eu vou a paz que eu tanto preciso. Oh, lua, sem a Juliana eu vou enlouquecer, E quando eu dormir e acordar sem você, Vou perder o juízo. Oh, lua, sem a Juliana eu vou enlouquecer, E quando eu dormir e acordar sem você, Vou perder o juízo. Oh, lua, sem a Juliana eu vou enlouquecer, Um grita, outro a subia, Ela levanta o astral, Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor, Morro de ciúmes dela. Oh, lua, um diz, oh que gatinha, Outro diz que amor, Mas sei que ela é só minha. Oh, lua, um diz, oh que gatinha, Outro diz que amor, Mas sei que ela é só minha. Oh, lua, um diz, oh que gatinha, Ela é a minha garota, Voa pra lá, cavião, É um troféu que ganhei, Nas lutas do coração, Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor, Morro de ciúmes dela. Oh, lua, um diz, oh que gatinha, Outro diz que amor, Mas sei que ela é só minha. Oh, lua, um diz, oh que gatinha, Outro diz que amor, Mas sei que ela é só minha. Oh, lua, um diz, oh que gatinha, Oh, lua, um diz, oh que gatinha, Ela é a minha garota, Boa pra lá, cavião, É um troféu que ganhei, Nas lutas do coração, Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor, Morro de ciúmes dela. Oh, lua, um diz, oh que gatinha, Outro diz que amor, Mas sei que ela é só minha. Oh, lua, um diz, oh que gatinha, Outro diz que amor, Mas sei que ela é só minha. Oh, lua, um diz, oh que gatinha, 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 Rai Douglas, é só sucesso. Se a saudade não doesse assim, Nem tão grande fosse a solidão, Se eu pudesse gostar só de mim, Te expulsava do meu coração, Se eu pudesse não ser como sou, E aprendesse como te odiar, Mas só sei sentir amor, Você sabe que ganhou, Mas não vou me entregar, Todos meus sonhos são seus, Pois comigo você sempre está, Mesmo quando eu penso em Deus, Eu só sei te lembrar, Te lembrar, Se fosse preciso escolher, Em te amar ou poder te esquecer, Sei que meu coração pediria, Duas vezes você. Se eu pudesse não ser como sou, E aprendesse como te odiar, Mas só sei sentir amor, Você sabe que ganhou, Mas não vou me entregar, Todos meus sonhos são seus, Pois comigo você sempre está, Mesmo quando eu penso em Deus, Pois eu só sei te lembrar, Te lembrar, Se fosse preciso escolher, Em te amar ou poder te esquecer, Sei que meu coração pediria, Duas vezes você. Duas vezes você. Eu não te escuto mais, Você não me leva a nada, Ei negro, Eu não te escuto mais, Você não me leva a nada, E se quiser saber pra onde eu vou, Pra onde tem o sol, É pra lá que eu vou, É pra lá que eu vou, E se quiser saber pra onde eu vou, Pra onde tem o sol, É pra lá que eu vou, É raí dogras ao vivo, No vídeo, No chute, Oi! Ei, Eu não te escuto mais, Você não me leva a nada, Ei negro, Eu não te escuto mais, Você não me leva a nada, E se quiser saber pra onde eu vou, Pra onde tem o sol, É pra lá que eu vou, É pra lá que eu vou, E se quiser saber pra onde eu vou, Pra onde tem o sol, É pra lá que eu vou, Ei negro, Eu não te escuto mais, Você não me leva a nada, Quem é medo, Eu não te escuto mais, Você não me leva a nada, E se quiser saber pra onde eu vou, Pra onde tem o sol, É pra lá que eu vou, E se quiser saber pra onde eu vou, Pra onde tem o sol, É pra lá que eu vou, É pra lá que eu vou, Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Cozado eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Sai duas Sai duas Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Dozer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu sou Música Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora É sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra Tjeska voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto Meu coração chora Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A Tjeska foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A Tjeska foi embora Eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora É sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra Tjeska voltar sem demora A cruz que carrego é pesada A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto Meu coração chora Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A Tjeska foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A Tjeska foi embora Eu vivo tão infeliz O que foi que eu fiz? Eu vivo tão infeliz O que foi que eu fiz? Eu vivo tão infeliz Eu vivo tão infeliz O que foi que eu fiz? Se você voltar Se você voltar Eu prometo não brigar E te amarei para sempre Pra sempre Pra sempre Rai Douglas Rai Douglas Rai Douglas É só sucesso O vento O vento sacode Levanta a poeira Espalha Espalha o lixo Vento norte Vento norte Vento norte Tradutor Júdiceiro bendito Ensina a viver Desta terra Carente de paz Chegando Chegando a poeira Chegando com a força Chegando com a força Carente de paz e amor E quando quiser ele logo derruba Os altos coqueiros que tem que cair Fazendo a limpeza de dentro de casa Sofrando pra fora o que tem que sair Trazendo o canto nativo da terra Que conta pra todos o que já sofreu Como um furacão que vem pra redimir Ele quer assumir um lugar que é seu Vento Norte, professor Vento Norte, tradutor Rodiceiro bendito ensina a viver Nesta terra carente de paz e amor Sai, pula, sai, pula, sai, pula, sai, pula Puxa as costinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone e anota os recados Coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz por muito prazer É o dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as costinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone e anota os recados Coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender E o que ela faz por muito prazer É o dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Eu acho que nós desenho Eu não acho que é tarde Eu acho que é tarde Eu acho que é T productions É só sucesso Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, sai pra lá pé de cana, só saio de mil e cem Ela me disse, sai pra lá pé de cana, só saio de mil e cem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Novinha, não tenho lã de rouve nem dó de rã Novinha, não tenho lã de rouve nem dó de rã Novinha, aí se eu te pego Ah, ah, ah Novinha, aí se eu te pego Novinha, eu tenho fusca vermelha e fama de pegador Novinha, eu tenho fusca vermelha e fama de pegador Novinha, aí se eu te pego Eu te dou meu amor Novinha, aí se eu te pego Eu te dou meu amor Oh, 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 oh Se quiser ficar comigo, é na base do Lepo Lepo Novinha, eu tenho Fusca Vermelha e fama de pegador Novinha, eu tenho Fusca Vermelha e fama de pegador Novinha, ai se eu te pego, eu te dou meu amor Novinha, ai se eu te pego, eu te dou meu amor Oh, oh, oh Novinha, ai se eu te pego, eu te dou meu amor Rai Douglas É só sucesso Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei onde está você Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor Que já foi seu Liga pra mim Que não chegou o fim Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Uma vez Liga outra vez Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou o fim Liga outra vez Liga outra vez Liga outra vez Liga outra vez Que não chegou o fim Que não chegou o fim Liga outra vez 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 Sem querer eu fui querendo Ficar preso nos seus braços Pouco a pouco Esse amor que foi crescendo Ocupou em nossas vidas Quase todos os espaços Pouco a pouco Foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer E agora, pelo muito Que você gosta de mim Não é pouco o que eu gosto de você Pouco a pouco Tudo foi nos conduzindo Sem querer nós fomos juntos Pra mesma direção Pouco a pouco Tudo foi nos convencendo Você foi me conhecendo E me abriu seu coração Pouco a pouco Você foi me aprendendo E sem querer eu fui querendo Ficar preso nos seus braços Pouco a pouco Pouco a pouco Esse amor que foi crescendo Ocupou em nossas vidas Quase todos os espaços Pouco a pouco 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 E perceber que gostar é diferente de querer E agora, pelo muito que você gosta de mim